Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Natura referentes a 31 de 12, 2023. Números completos aí. Vamos ver a performance da empresa, então, com tantas mudanças aí, um turbilhão, né? A empresa aí sendo replantada, recriada. Vamos ver aqui, então, diretamente a ADRE resumida de 2022 para 2023 e alguns indicadores depois e outros detalhes também. Vamos começar aqui, ó. A receita recuou 8,5% de 29.223.000 para 26.737.000, uma queda de 2.486.000. Os custos reduziram de menos 11 bi, 770.000 para menos 9 bi, 675.000. Um ganho aí de 2 bi. Importante observar aí, eu não vou repetir aí toda a história ou ficar colocando informação aqui, porque isso vai ficar muito extensivo e muito chato, né? Então, eu prefiro colocar o foco nos números, ok? Mas quem tiver interesse aí em ver que a Natura vem se desfazendo de ativos, né? Dá uma pesquisada no Google, procura entender um pouco melhor a história para entender por que a receita está caindo, né? Porque a gente vê o gráfico ali, vamos chegar lá no gráfico, lá anteriormente a Natura valendo os 60 reais, né? E com a empresa aí se desfazendo de ativos, para ela voltar a valer 60 reais por ação de forma sustentável, com PL aí atraente sustentável, isso pode levar um bom tempo aí, né? Então, é importante entender que a empresa aí se desfazendo de ativos, ela tem menos capacidade de receita e menos capacidade de lucro também, ok? Mas eu quero pôr no foco aqui, nestes números, porque o processo aí ainda está muito em movimento, muita coisa mudando ainda, né? Então, o lucro bruto reduziu 2,2% de R$ 17.452.000 para R$ 17.000, uma queda de R$ 391.000. As despesas receitas operacionais caíram 3,5% de R$ 17.000, R$ 836.000 para R$ 17.000, um ganho aí de R$ 619.840, que foi uma redução aqui de despesas. Com isso, o lucro operacional, no caso prejuízo operacional, melhorou 59,6% de menos R$ 383.637 para menos R$ 154.848, uma melhora de R$ 228.788. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras subiram 40,8% de menos R$ 1.784.000 para menos R$ 2.513.000, um aumento de menos R$ 728.517.000. Então, aqui, o resultado antes dos tributos fechou aqui de menos R$ 2.168.000 para menos R$ 2.668.000, um aumento de 23% ou menos R$ 499.729.000. Então, aqui estamos vendo ainda muitos desafios, né? Aqui na parte operacional, apesar de ter melhorado, ainda está com prejuízo, alavancagem aqui, muitas despesas financeiras. Então, o resultado antes dos tributos, que eu acho tão importante quanto o lucro aí e a receita, muito importante observar que está aumentando aqui, ok? Aumentou 23%, aí o prejuízo de, de novo, menos R$ 2.168.000 para menos R$ 2.668.000. Então, aqui é um ponto de observação aí, em relação às despesas financeiras. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2022, operações continuadas com prejuízo de R$ 2.260.000 para R$ 2.581.000, aqui também, de prejuízo. Um aumento aí de 14,2% de prejuízo nas operações continuadas. Um aumento de menos R$ 320.976.000. Operações descontinuadas passou de um prejuízo de R$ 5.655.000 para um lucro de R$ 5.556.000. Na variação de R$ 6.154.000, novamente aí, olho na empresa se desfazendo dos ativos. Prejuízo aqui, 2022, foi de R$ 2.858.000 para um lucro aqui, 2023, de R$ 2.974.000. Uma variação de R$ 5.833.000. E atribuído aos sócios controladores, prejuízo de R$ 2.859.000 para um lucro de R$ 2.973.000. Apesar do lucro aí, novamente, né? Dá uma pesquisadinha no Google aí e vê a empresa se desfazendo dos ativos, porque aqui o resultado antes dos tributos ainda precisa melhorar bastante, hein? Essa alavancagem aqui, endividamento, precisa melhorar. Vamos ver aqui alguns indicadores, ok? Vamos ver aqui o lucro por ação últimos 12 meses foi R$ 2,14. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 17,33. PL últimos 12 meses, R$ 8,08. Um PL bom aí, porém, novamente, né? Estamos vendo aí lucro, estes indicadores sendo afetados pelo fato de a empresa estar se desfazendo de ativos, ok? Então, eu acho mais interessante, neste momento, observar aqui o resultado antes dos tributos. Olho na receita também, porque os indicadores podem estar bons, porém, tem muita questão operacional aqui. Que tem que ser ajustada e a empresa está passando por grandes mudanças. Então, eu acho muito importante observar isso aqui neste momento, ok? Independente aí de variações nas bases anual, trimestral, é importante observar e acompanhar de perto as mudanças, porque ainda tem muitos impactos aí pela frente, né? PSR 0,9, PVP 1,04. Valor patrimonial por ação R$ 16,66. Então, a empresa está bem próxima aí do valor patrimonial dela por ação aqui, né? Estamos pagando R$ 17,33 por uma ação que vale R$ 16,66 aqui, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, aqui eu acho um ponto importantíssimo a ser observado e monitorado neste momento, né? Patrimônio da empresa aí em relação ao valor da ação. Então, estamos pagando 4% a mais aí. O PVP aqui está bem próximo de 1,04, então não está descontado. Também não está tão caro aí com base no PVP, ok? Então, aqui eu acho muito importante esse indicador neste momento. Retorno sobre o patrimônio líquido, 12,9%. Novamente aí, né? Olho aí na empresa se desfazendo de ativos, porque isso pode inflar aqui os indicadores, né? Não exatamente aí com base nos resultados das operações da empresa, mas nos processos que a empresa vem fazendo para se desfazer de ativos. Patrimônio líquido, 3T23 para o 4T23, passou aqui de R$ 28,029 para R$ 23,103,000. Capital social realizado, 3T23 para o 4T23, permanece o mesmo. Número de ações também não teve alteração. Valor de mercado, R$ 24,000. Dividendo nos últimos 12 meses, 0%. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 570,177. E a alavancagem aqui, pelo patrimônio líquido, a empresa está com caixa aí, posição de caixa positiva, muito bom. Caixa aí de R$ 1,663,000, dívida líquida negativa, excelente. E o patrimônio líquido aqui de R$ 23,103,000. Então está com dinheiro aí para ir resolvendo os problemas, né? Vamos ver aqui então a passagem, a variação do valor das ações, 2024, 2023, vamos lá. Elas começaram em 2024 valendo R$ 16,69, com base na cotação R$ 17,38, um ganho de R$ 69, ou 4,1% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 14,81, com base na cotação R$ 17,38, um ganho de R$ 2,57, ou 17,4% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 10,64, fecharam o ano valendo R$ 16,89, um ganho de R$ 6,25, ou 58,7% a mais. Então aqui ela está acumulando alta aí de 17,4% de um ano para cá, ok? E aqui é importante observar que a receita caiu 8,5% e tem muita coisa mudando aí também, né? O resultado aqui antes dos tributos está negativo, está com prejuízo aqui, né? Então atenção aí a estes detalhes, né? Vamos ver aqui então o gráfico lá no comecinho aqui, ó, 2023, dia 2 de janeiro, ó, R$ 10,64. Subiu aqui, animou, né? Janeiro, fevereiro, aí correção aí, questões globais, né? Além das questões da empresa, né? Muitas questões da empresa aqui a serem observadas. Aí o mercado se anima um pouquinho aí aqui com aquela da Selic, também se anima com a Natura aí se desfazendo de ativos, né? Porém, ela vai se desfazendo de ativos, pode melhorar a questão operacional, obviamente, só que também, novamente aí, né? Para ela chegar de novo lá nos R$ 60,00, fica mais difícil, né? Menos ativos aí fica mais difícil, hein? Então vamos ver aqui como foram os semestres aqui, diretamente por semestres, muita coisa mudando aí. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita passou de 15 bi para 11 bi 643 mil, uma queda de 22,9% e passou de um prejuízo aqui de 1 bi 384 mil para um lucro de 4 bi 358 mil. Novamente aí, questões dos ativos. Do 1S 2022 para 2S 2023, a receita passou de 13 bi 504 mil para 11 bi 643 mil e passou de um prejuízo aqui de 1 bi 449 mil para um lucro de 4 bi 358 mil. Questão é a Natura conseguir aí, após essa reestruturação, manter os lucros com base nas atividades operacionais. Do 1S 2022 para 1S 2023, a receita passou de 15 bi 719 mil para 15 bi 093 mil e o lucro aqui de prejuízo no caso de 1 bi 409 mil para 1 bi 384 mil. Eu tenho um amigo que dirige Uber, o carro dele quebrou, ele não tinha reservas financeiras, então ele começou a vender tudo o que ele tinha para levantar uma grana aí, para poder voltar a trabalhar e voltar a ganhar uma grana aí, né? É basicamente o que a Natura está fazendo aqui. Observando aqui, queda de receita, vamos ver aqui os 12 meses então, vamos lá, 2021, 22 e 23. De 2021 para 2022, a receita passou de 40 bi 164 mil para 29 bi 223 mil e passou de um lucro aqui de 1 bi 047 para um prejuízo de 2 bi 859 mil. E aqui, 2022 para 2023, já observamos os resultados, ok? Olho na receita aí, muito importante, ok? Receita caindo aqui, natural, né? Está vendendo ativos aí, então atenção a estes detalhes. Bom, a questão aqui é, tudo tem que ser monitorado bem de perto, né? Aguardar aí, observar essas mudanças todas, tem o que vai sobrar e qual será a capacidade, né? Da empresa aí, em trazer lucros com os ativos que permanecerem. Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à Natura, obrigado pela sua atenção, desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a Natura, sucesso para todos e até a próxima.